Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Um buraco aberto pela Companhia Rio Grandense de Saneamento, na Avenida Cisbrasil, continua sem ser tapado. Segundo o gerente da unidade de tapes, um vazamento na tubulação forçou a abertura do buraco. O conserto foi realizado no mesmo dia, mas, segundo o gerente, a Prefeitura é responsável por fechar o buraco e aguarda a secagem do solo para aplicar o material certo para o conserto. Solar, há 19 anos vestindo e fazendo a cabeça da galera. E aí E aí